Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui, finalmente, com mais um vídeo no meu canal, eu sei! Não estou postando muitos vídeos agora, mas eu tenho um trabalho, um trabalho, eu tenho um trabalho, sim. Eu trabalho, eu trabalho muito, sim, todos os dias basicamente, mas é porque eu preciso de dinheiro pra quando eu vivi no Brasil, basicamente, isso é porque eu estou trabalhando muito, mas, ainda, eu estou postando vídeos, não muitos vídeos, mas postando um pouco. Então, gente, eu estou aqui com mais um vídeo do Vejinha, uma rainha, gente, uma rainha, um fato, mano. Porque eu aprendi português com os vídeos dela, então é muito, muito bom. Mas aqui ela é em Brasil agora, hoje ela é em um supermercado no Brasil, então é muito interessante. O que é um supermercado no Brasil? Eu sei, eu tenho... Eu tenho reagido a outros vídeos... ... 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 Mas, ela é o melhor vídeo, então eu quero assistir o vídeo dela em um supermercado brasileiro. Por favor. Então, vamos para esse vídeo. Vamos lá. Como, ensinar em português, mas ainda tem, porque ela tem legendas em inglês e português, então quando eu livro este português, eu vejo, eu vou ler o inglês também, então eu vou aprender, então, tudo bom. Supermercado brasileiro. A cultura de um país é visitar supermercados locais. Visitar supermercados locais. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns produtos que são muito comuns no Brasil, mas incomuns em outros países. Ok, interessante. Vamos começar com a padaria. Eu vou comprar pão francês, que é o pão mais tradicional encontrado em padarias brasileiras. Pão francês. Esse pão leva diferentes nomes em outras partes do país. Mano, tem muitos pão. Muito pão aqui. Então, o preço aqui é 8 reais. Então, aqui são 8 reais em Inglaterra. 6 reais é, tipo, não sei, não sei, não sei, não sei, que mais. É, tipo, 85p, talvez, em Inglaterra. Mas como pão de trigo, pão de sal, pão massa grossa e cacetinho. Pão. Eu acho esse pão é maravilhoso. Isso chama-se requeijão, que é um tipo de queijo cremoso brasileiro. Meu marido adora. Cream cheese. Requeijão. Interessante. Requeijão. 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 O biscoito ou a bolacha, Maria, é muito tradicional no Brasil. Biscoito ou bolacha. Meu Deus. Isso é... Eu vou não. Eu vou não. Falo... Falo isso. Biscoito ou bolacha, porque... Toda vez eu... 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 As pessoas são muito... Mas... Biscoito pra mim. Biscoito pra mim. Eu levava esse biscoito... Não! É... Sim, é biscoito. É biscoito pra você. Caralho! Queime você! O que é isso aqui? Que merda! Merda! Calepoca! Não... Não quero! Putaria! Toddy! Eu sei! Aqui em Brasil... Os dois... Os dois... O mais... É... Famoso... É... Chocolate powder. Em português... Achocolatados... Meu Deus! É uma palavra grande! Eu tem... Eu provei... É... Não! Eu... Eu... Eu provei... Dodge? Mas não... Nescau. Sim! É... Eu adoro... Dodge, mas... Nescau... Eu nunca provei. Eu acho... Eu acho... 16 reais! Meu Deus! São achocolatados... Muito comuns no Brasil. Muitas pessoas discutem... Sobre qual deles é o melhor. Ah, sim! Eu não sei porque... Famoso mate-leão. Uma bebida de erva mate... Muito consumida. O que é isso aqui? Mate-leão. O que é isso? Famoso mate-leão. Uma bebida de... Erva mate... O que é isso? O que é isso aqui? De erva mate... Muito consumida por brasileiros. O chá mate pode ser servido gelado ou quente. Eu gosto de mate... O que é? Frio? Chá frio? Bem gelado, batido com gelo e limão. O que é isso? O que é isso? Não frio, meu Deus. O que é isso? A goiabada... A goiabada... A goiabada... A goiabada... Ai meu Deus, minha mãe não gostou... Não gostar? Gostar? Minha mãe não gostar... Goiabada. Ela... Não. Minha mãe... Não. Ela... Ela... Ela odeia? Odeia? Como dizer? Ela... Ela odeia, basicamente. Mas... Açúcar. Ai! Pásucinha. Pásucinha. Meu Deus. Que delicioso. Meu Deus do céu. Eu adoro, gente. Eu adoro. Hoje eu vou levar o pé de moleque. Meu Deus. Eu adoro. Caralho. A canjica de milho é um prato típico brasileiro, feito com milho branco, leite de coco e especiarias. Você encontra esse tipo de milho em qualquer mercado local. Não sei isso. O Brasil é um dos maiores produtores de palmito do mundo. Este é o pal... Ai! Não! Palmito! Meu Deus! Não, por favor! Não! Desculpa, Brasil. Mas palmito não é meu amigo. Não é meu amigo. Meu Deus! Não pra mim. Não pra mim. Caralho. Palmito pupunha. Nativo da floresta amazônica. Não gosto. Desculpa. Você vai encontrar uma grande variedade de sucos de frutas em supermercado. Ah, isso é... É caju? Eu tenho... Eu provei. Eu acho. Não sei! Em um restaurante brasileiro, eu provei uma bebida. Mas eu não sei o que foi. Eu acho... Eu acho que foi isso. Caju. Suca de caju. Suca de caju. Sim. Não sei. Um dos meus favoritos é o suco de caju. Sim! Suca de caju. E foi isso. Eu acho. Eu acho. É infanta verde? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? Muito bom, muito bom. Não sei isso. Parece estranho. Meu Deus. Água de coco. Mano, em Brasil, a água de coco é muito, muito mais famoso que a Inglaterra. Porque ninguém na Inglaterra vai beber isso. Sim. Não é muito famoso na Inglaterra. Em Brasil, obviamente, é muito. Mas na Inglaterra, não. O açaí é uma frutinha roxa típica da região amazônica. Eu provei, eu provei. Normalmente, comemos açaí congelado, batido com banana ou outras frutas. Muito bom. Hoje em dia, é possível encontrar açaí congelado à venda em outros países. Açaí é muito, muito bom. É uma sobremesa popular no sul do Brasil. Ela é feita com bolinhas de fécula de mandioca cozidas com suco de uva ou vinho tinto. O que? Muito interessante. A farofa é uma iguaria tipicamente brasileira, feita com farinha de mandioca feita e temperos. Você pode comprar farofa pronta em supermercados. Mas a maioria dos brasileiros prefere comprar a farinha de mandioca pura e preparar uma farofa fresquinha em casa. Essa farinha é feita de uma raiz chamada mandioca, aipim ou macaxeira. Mano. Ai meu Deus, não! Não, não pronto. Quem? Que isso? Onde você quer ir? Puta que pariu. Verde, muito verde. Ai, ponto. Verde, 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 verde em todo lugar, meu Deus. Agora uma feira de agricultura familiar. Um mercado onde podemos comprar diretamente dos agricultores. Interessante. Onde você quer ir? Eu faço compras em mercados pequenos locais. Que legal. Que legal. Mano, essas bananas são muito verdes, mano. Por que? Por que? Produtos são de melhor qualidade. A primeira coisa que vi no mercado foi o meu chá favorito, capim cidreira. Capim cidreira. O que? Capim cidreira. Capim cidreira também é conhecida como capim limão, capim santo, capim santo, capim cheiroso e muitos outros nomes. Capim cidreira também é conhecida como capim cidreira, capim cidreira, capim cidreira, capim cidreira é deliciosa, gente. Ok. Interessante. Eu fiquei fascinada com a qualidade dos produtos neste pequeno mercado de agricultores. Vou mostrar algumas coisas tipicamente brasileiras para vocês. Há vários tipos de mamão no Brasil. Papaya. Este mamão pequeno e amarelinho. Não existe na Inglaterra, gente. Papaya não existe na minha... Na minha... Na minha país. Não existe. 100%. Nunca... 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 Olhar? Olhar? Sim. Nunca vi isso em Inglaterra. Nunca. Nós chamamos de mamão papaya. Ele é muito doce e macio. É o meu favorito. Eu provei. Eu provei. Eu provei. Vitimina... Vitimina... Vitimina de mamão. Falei com o Jake. Eu provei. Eu provei. Meu Deus. Talvez... Existe na Inglaterra, mas... Em... Lojas brasileiras. Presente em shops. Não é um... Supermercado normal. Na Inglaterra, você vai nunca se des... Mas sim, eu provei. E esse é o mamão formosa. Bem maior que o mamão papaya. E também muito gostoso. Esta raiz. Chama-se mandioca. Ou macaxeira. Mandioca. É desta raiz que é feita a farinha de mandioca. E a famosa farofa que eu mostrei antes para vocês. Ok. Esta é a banana prata. Um dos tipos de banana mais consumidos em nosso país. É diferente de tipos de banana? O abacate brasileiro é muito maior do que aquele... É muito mais grande que o abacado no... Inglaterra. Porque em Inglaterra eles é assim. Tipo... Muito pequeno. Muito pequeno. Mas em Brasil que é grande, meu Deus! Proveniente do México. E geralmente é consumido doce. A mandioquinha é outra raiz muito consumida no Brasil. Também é conhecida como batata baroa ou batata salsa. O purê de mandioquinha é delicioso, gente. Ok. Nós chamamos de ovos caipiras. Aqueles que foram postos por galinhas criadas soltas e alimentadas de forma mais saudável. Sem aditivos ou antigos. Eu adoro ovos, mano. Ovos é minha vida. Ovos é tudo, gente. Idióticos. Tudo. Eu também adoro as verduras brasileiras. A rúcula encontrada no Brasil tem um sabor muito mais marcante do que é que eu compro nos Estados Unidos. É uma delícia. Mano, comida brasileira é muito melhor, basicamente. Só mesmo em um mercado brasileiro local, você vai encontrar coco verde gelado à venda. Água de coco verde é minha bebida favorita, gente. Hoje está muito quente e eu já estou ficando cansada, então vou relaxar um pouco tomando uma água de coco bem gelada. Saúde! Eu quero provar. Eu quero provar. Eu me apaixonei por este mercado de agricultores. Porque eu nunca provei, nunca provei, é, nunca provei, é, água de coco, nunca. Mas eu, eu, eu geralmente quero, porque o Brasil é muito famoso, então, tem que ser bom, certo? Não sei. Não! Não! 100% não! Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre mercados brasileiros. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de... Like? Para você. Então, gente, aqui foi mais um vídeo do Lerzinha. Sabe, um supermercado brasileiro é muito diferente com os supermercados na Inglaterra. O Brasil tem muitas mais comidas interessantes, mano. O Brasil tem muitas frutas que não existem no meu país. Minha país. Em Inglaterra, muitas frutas que existem no Brasil não existem aqui. Então, é muito interessante, mas sim, se você quer mais vídeos assim, deixa no like, inscreve-se no meu canal e tchau, bebe!